Música Olha aí que beleza, olha a magia do cinema aqui, ó Tivemos uma dessa, hein, ó Isso aqui é relíquia, esse adesivo Igual a moto, me fala uma coisa Empiréia dos escombros Quanto você pagou nela, Belão? 800 pau E aí? Aí? Quando eu liguei o motor, parecia uma fábrica de prego, com arruela e porca Não, não pegava, né? Sim Agora sim Agora você fez ela inteirinha Aí eu debulei, era que nem o jeque estripador, tirei tudo dela Tirei a frente e da frente foi até... Trocou os entetores de bengala? Troquei Olha que beleza, ó Pastilha de freio, arranquei toda a frente, caixa de direção Mas tiver uma dessa aqui, o que? 2009? 2008 2008? Zero Zero E aí você ficou com saudade e agora chamou uma de novo 2010 essa É mais nova Mais nova E é uma preta dessa aqui, era preta E essa é amarelinha Fala da onde é que era essa moto, porque a galera vai gostar bastante Eu correi Será que tá um pouco rodada a criança ou não? Tá marcando aqui 685 milhão Mas o motor é zero Mas eu fiz Então, você fez o motor inteiro, é isso que, entendeu? Então, não existe Mas que teve muito cara peidando nesse branco, teve Abriu a gasolina Perfeito Liga a chave Já vamos punduar, responde daqui a pouco com o Belo Belo Mas se iniciar, isso aqui é só a introdução A partida ainda não tá boa, mas ela tá... Não, tranquilo Olha aí O cachorro se assustou Oitocentos reais, Belo Oitocentos reais? Oitocentos reais Aqui Olha aí Zero Olha o farol Xenon Lindo Você tava indo no Corcel Tô Conta das propostas A proposta do cara queria me dar um Logos Esse cara é moderno, né? Logos? Logos, maravilhoso Então, ele queria me dar um Logos Só que tinha um pequeno probleminha Tinha 4 mil de multa Eu falei, quem paga a multa? É o senhor Falei, isso, te dou o meu carro inteiraço Sem multa nenhuma Você me dá um Logos E 4 mil de multa Falei, 4 mil é teu carro já que vale Não precisa me dar nada Me dá o Logos que eu pago a multa E fico com eles E eu fico com o Corcel também E aí? E aí, desigou Que malcriado 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 Uma pessoa dessa é malcriada É É História do Mercado Livre Você quer ser um cara que tem história do Mercado Livre É esse cara aqui Eu vou contar a última Vai Essa é boa Vai O cara queria me dar um cavalo 10 mil Vale o cavalo Com charrete Estava em parelheiros Precisa ir buscar lá Mas ele falou que era bom de charrete No charrete? No corcel? No corcel? O que eu vou fazer com o cavalo? Ele falou Branco Tinha que ir buscar em parelheiros E dava charrete junto Puta que maravilhoso Eu falei Mas tá na conjuntura Eu tava quase pensando em pegar Porque a gasolina tá aumentando Eu vou andar de charrete Quanto que é a alfafa? Nem sei Tem monte de gramado aí É Come E pega o raposo com ele Charretinha Cêndo ela toda em LED Maravilhosa De lá saiu e veio pra cá Bom Com essa gasolina Com essa confusão que tá Eu achei melhor comprar uma pequenininha Aí eu falei Vou comprar uma 125 Até uns 3 conto Parece que os caras Pelo bem que é uma motinha que não quebra Mas destrói Eu fui ver uma O que nós amamos? CG? CG 2002 Cheguei lá e o cara falou Isso aqui é mortandela? Não Peito peru Mas não é mortandela É mortandela Cheguei lá e falei E aí? É para que eu vou pegar a chave O cachorro latindo Não dava nem para ver o motor A bengala na frente Tudo enferrujada Abrazando o óleo Primeira coisa que eu já anotei Documentada É Que é a principal Certo Só que aí de frente Tem estética Fui da farol Morria Fui da pisca Morria Falei É a bateria tá fraca Bom então olha a bateria Retentor Pintura Bom relação Eu nem continuei olhando Porque eu já sabia que tinha relação Fui ver uma outra Mesma porcaria Então eu comecei a perder a noção Do que é uma moto conservada Do que é uma moto judiada Todas estão judiadas Todas Uma moto pequena é isso aí É moto do bagaço Não mas eu acho que o cara Mas e as propostas? Vai nas propostas O cara tem que ser caprichoso Porque eles não baixam o preço Mas é Eu fui ver uma outra Dois mil e Dois mil e dois Dois mil Não dois mil e dois Dois oitocentos Essa é a média que vocês vão pagar Dois oitocentos Três pau Essas boas do dois mil Ela tinha uma pequena diferença só Ela tinha novecentos e cinquenta mil É Novecentos e cinquenta reais em multa Quer dizer Dois oitocentos Mais novecentos e cinquenta Falei Você desconta Ele falou Não Falei Então ela vai ficar Três setecentos Falei Beleza hein Você vai conseguir vender logo Eu comprei essa moto Primeira coisa é o local E a apresentação A moto estava em cima dos caixotes Estava saco em cima Quer dizer Pelo menos limpa Ou lava Deixa ela apresentada Quando a pessoa vem Não precisa deixar ela no fundo Parece que tem um prazer de vender Você já imaginou uma cueca desse cara? Não É Ele usa dos dois lados Eu consigo enxergar Uma coisa quebrada em ordem Eu falei Eu vou deixar ela nova Agora eu vou mandar pra ele O vídeo Porque Falta os detalhes de painel Que você vai fazer ainda Caracola lá Mas porra Tá achado que era Eu vou mandar o vídeo pra ele Funcionando o motor Porque ele não conseguiu Fazer funcionar pra mim Ele fez aquela demonstração Falei Não tá bom Eu vou comprar assim mesmo Tá bom Eu fico a noite mexendo Não precisa Não precisa suar Eu tenho Eu tenho E bombava E bombava Falei Chega ó Tá ótimo Eu vou comprar Cheguei aqui E fiz o Jack Estripador De bulir daqui até lá Já tá em 13 minutos Mas eu consigo começar Posso? Pode Ou você quer? Eu já tô fazendo as anotações Vai anotando Então eu vou começar com o Felipe Graciano Que tá aqui E ele começa o seguinte Fala Durva Beleza Sou Felipe Graciano De Curitiba Parabéns pelo ótimo conteúdo divulgado No seu canal Hã? Tem que ter um amplo que eu é É clássico Eu tenho Eu tenho duas Duas dúvidas Hã? Tenho duas dúvidas A primeira Estou pesquisando as super esportivas De mil cilindradas Eu pensei que ele ia fazer do Enei Eu percebo Uma grande diferença No tamanho das moças Porque Por exemplo Se compararmos a R1 Com a Panigale A R1 parece um tanque de guerra Eu acho que aqui no caso Deve ser a R1 mais antiga Eu sou fã da R1 Citei dois casos extremos Olha que beleza A pergunta é Tamanho de piloto Deve conciliar com o tamanho da moto? Essa é a primeira pergunta Você quer começar ou começa o João? Pode começar Posso começar? Eu já expliquei alguns vídeos Que depois de Você vai se acostumar a andar com a motos Por exemplo Você bateu o olho e gostou daquela moto Não é? Então você vai lá Sobe em cima dela Se sentiu confortável ou não Mas existe uma opção Para você deixar essa moto confortável Que é o que? Comprar um ceg migdão E uma pedaleira esportiva Porque daí você consegue acertar A abertura dele A altura do pé Para frente Para frente e para trás Esse pãozinho está subindo Vou conversar Voltar aqui no vídeo Para frente e para trás Então você consegue Não, não, não Tá bom Tá bom Você consegue Transformar a moto e fazer com que ela se adapte a você Mas se você compra uma moto e não pensa em fazer isso Tamanho de piloto com moto A moto interfere sim Tem moto que você vai casar melhor Tem moto que você não vai casar tão bem Por exemplo Eu tenho 1,75 74 que agora estou ficando um pouco mais corcunda A Panigali casa muito bem Vai ficando velho e vai baixando Vai Eu estava com 1,89 Mas o pau cresce Para baixo E aí o seguinte Então assim Ela Para mim Ficou super nota 10 A R1 já fica um pouco grande para mim Então um cara que é maior Veste melhor na R1 Então existe sim Moto e piloto Tem motos que são feitas para pilotos maiores E tem motos que são feitas para pilotos menores Se você gosta de uma moto Aí você tem que comprar um ceguidão E uma pedaleira para adaptar a moto para você Entendeu? Mas a Panigali por exemplo É moto para pessoa de baixa estatura A própria 675 O que ela é fina Uma pessoa pequena Entendeu? Apesar de ela ser Não dá Mas é para uma pessoa pequena Um cara alto ali Ele não fica tão confortável Estava falando com Deu um abraço para o Charal Vitão E ele tem uma BMW Ele estava falando justamente de pêndula Porque ele falou que quando ele sai da moto Ele tem 1,90m Quando ele sai A moto já quer deitar para a cara Porque é um cara pesado em cima Então por exemplo Ele é um cara muito pesado Então quando ele sai Ele influi na motocicleta Mas por ser um cara muito pesado Se ele abrir bem a perna Ele já vai constar o joelho no chão Por exemplo E já vai limitar essa Essa angulação E a BMW é meio pesada É Não, não é não Não é? Não, é nova S1000 Você deve estar confundindo os boxers Você está confundindo na CFPGS Entendi Então é isso aí Tamanho de moto com piloto sim Mas se você gostar muito da moto Aí você vai ter que fazer essa adaptação E a segunda dúvida Você quer falar alguma coisa? Eu ia falar que eu vou pela marca Não pelo tamanho Eu gosto da R1 Gosto da 750 Gosto então eu vou pela marca Depois eu me acomodo Em cima da moto Mas a marca 750 Qual marca aqui é? Ah, 7 galo Eu sou legendário Nossa Você quer o que? Que Que bucha Eu sou da época Do mundo cano amigo Da Rua Augusta Que bucha Que os caras amarravam a cueca Não, pode, pode, pode Deixa assim Deixa assim Fala que você gosta da R1 só R1 Porque 750 Eu falei caramba Que moda é a marca 750 Eu não ia falar da Suzuki GXX Aquele bambu que você comprou? Parecia um cavalo bravo Não, mas tranquilo Tá com mudança Sabe aquele cavalo passarinheiro Que quer te levar pra cerca? Ela era igual Ela queria me mandar pra cerca Desgraçada Ela não fazia curva Ela queria ir pro guarda-reio Vem cá Malvada O tamanho da moto Vai interferir na velocidade De mudança de trajetória? Acabei de responder Acabei de responder Sua pergunta 2 O tamanho da moto Vai interferir na mudança de trajetória Ou na entrada de curva? Dá pra dizer que Uma brincadeira nas curvas Fica mais difícil Fica mais divertida Pilotando uma moto Mais magra? Obrigado Tudo guia Então a pergunta Número 2 É o seguinte Uma moto mais magra Vamos dizer mais estreita Ela é mais rápida De mudança de trajetória Por exemplo Vou voltar de novo Por exemplo Da 675 Você pega essa moto Ela esguia Ela é rápida Então uma moto estreita Ela é mais A Ducati Por exemplo É uma moto rápida De mudança de trajetória Uma moto Mais enxuta Às vezes até um pouco Um pelo Milímetros de entre-eixo Faz com que ela seja Um pouco Mais lenta De mudança de trajetória Por exemplo Se você mudar Te falando sério agora Se você muda A coroa da moto Põe uma maior A roda às vezes Já vem um pouco pra trás Você já mexeu um pouco No entre-eixo da moto Por incrível que pareça Ela fica mais rápida Fica mais Estou falando sério É pelo Mas é É perceptível Você vê uma moto Com uma entrada mais Então assim A moto estreita É mais rápida Você ser pesado ou não Quando você desloca da moto Você também vai fluir Então vai ser mais Uma moto mais pesada Também quando você pisar Uma pedaleira Pra posicionar um pêndulo Ela também Vai vir com mais facilidade Ou não Pô, passou um helicóptero ali Então muda A moto mais pesada A moto mais parruda Ela é um pouco mais lenta Mas inclina igual Tá É isso aí Pro próximo Manda pau Eduardo Marras Eu peguei Estou vendo a orientadora aqui Marras Marras Fala Durva Aqui é o Eduardo Marras De rica De poça de cabra É o passarinho Cara, eu sei que Esse e-mail não é dúvida Mas hoje Ei Pera aí Não é meio dúvida Mas hoje é meu aniversário Dezoito anos Opa E logo logo pretendo te conhecer Indo pra São Paulo Uma viagem Já deve estar tarado Pra tirar a carta Fazer o viagem Me espere muito na trajetória De sua vida Que você contou naquele vídeo Sobre as motos que teve Então eu queria te pedir Encarecidamente Se não pudesse mandar um abraço No próximo vídeo Eu até vou desejar Muito parabéns Isso foi dia 14 de novembro Já foi Então Feliz aniversário Feliz aniversário É Mas o importante É não falar É pra saber Se você saiu livre do exército Ou ainda vai Se o importante É não Não antecipar O parabéns Mas atrasado pode Não tem problema É antecipado Então não é meio dúvida Aqui eu vim na sequência É o de feliz aniversário Eu queria agradecer A minha trajetória E se inspira muito em mim Se inspira em você Como fica velho Você tava com vontade De chegar nos 18 Agora você vai ver pra frente Como corre Puta 40 Corre que nem o diabo Pior que é foda Nossa senhora E eu que tô com 30 só Mas é Coisas que eu fazia com os 18 Não consigo fazer hoje É isso aí É impressionante E eu com 64 Então vou te falar uma coisa Aproveita bastante a cidade A dica da sua pergunta Tem uma pergunta aqui Aproveita muito essa cidade Demorou pra chegar nos 18 Você vai ver como passa agora Pergunta pro teu pai Se é rápido chegar pros 40 ou 50 Vamos lá Coloca Toca o pau Inteiro André Santorini Durval queria uma ajuda sua Faz um vídeo explicando Como regular retrovisores Seus vídeos são muito massa Me ajudou muito Eu tenho uma Brawl 150 E estou começando agora No mundo das mãos Foda-se Não desce aí Desce aí Desce aí Caralho Aqui é o mundo animal Pera aqui Tem baralho aqui Que subida Não Caralho E está molhado Eu nunca vi um gato gostar tanto de chuva Não, não, não Ele vai Vai lá Vai por cima É muito animal Você gosta ou não? É impressionante Eu ali também Eu queria te deixar um dia Com essa cara de interesse Só pra você ver o que ele é capaz Dica pra regular o espelho Tuta merda Pode ir É chato Pode ir A melhor dica é seguir É pessoal o negócio Primeira coisa É tirá-la do cavalete Porque a maioria regula com cavalete Quando você tira da moto Ela fica diferente E na rua Nem na garagem Na rua Porque o espelho Ele tem que pegar O ângulo do carro E tem o lado morto O pedaço do lado morto Você tem que pegar Metade do carro Com metade do carro Você está tranquilo O carro inteiro Você vai ficar Que nem aquelas orelhas De elefante Não vai Tem que Ih caraco Ele é cismado O que eu faço com esse cara? Ó amigo Vai lá pra fora Deixa eu te falar uma coisa Vai lá pra fora Continua uma dica aqui Vamos por Você pode não esquecer Que esse aqui seja o espelho Exatamente Beleza? Nessa parte aqui Vamos por aqui Nessa parte assim Pega aqui assim Fica seu braço Quando você está Irgulando ele aqui assim Vai aparecer Nesse cantinho aqui O seu braço Seu braço ficar Totalmente no espelho Aqui assim No meio Se está no seu braço Aqui A visão Está ruim Então o braço Tem que ficar Mais ou menos Aqui assim E o resto Tudo pista E vai ter momentos Que você vai estar Com o espelho igual Aqui Você vai ter que Dar uma puxada De cabeça Para ver se Não está vindo aqui Isso é sempre Não tem jeito Porque tem espelho Tem espelho Tem espelho melhor Maior Então é meio pessoal O original é melhor Agora quando vem Aquele espelho O original vibra menos Porque se O olho de gato Fica assim Dá até tontura Para espelho paralelo Puta merda Então lembra disso O braço Ele está É só que tem uma foda É o seguinte Já que você quer Entrar nesse detalhe Às vezes Onde fica o suporte Do espelho Já é onde fica O manete Também do freio Da embreagem Então se o cara Põe muito freio Para frente Ele empurra a embreagem Para baixo E o manete E se você empurra Muito para baixo O manete O manete O que acontece Você fica com Esse é um outro vídeo Também que eu quero fazer Ele tem que estar Atrás do manete Você está com a mão aqui Aspeta Você está com a mão aqui Se você põe o manete Muito para baixo aqui Você vai fazer esse ângulo Aqui com o braço Para afinar E aí vai te dar uma tendinite Mesma coisa de para cima Então ele tem que ficar Alinhado aqui Como você está pilotando Ele fica alinhado Para daí você não ter Tendinite Depois eu faço um vídeo Explicando isso aí Ele tem que estar Antes do manete Você não pode colocar Muito para baixo Para fazer sângulo Nem muito para sempre Para fazer sângulo aqui Tem que estar reto O seu braço Quando você estiver pilotando Então você olha aqui Tem que estar uma linha reta Tem uns caras que tem Manete assim Para brecar E aí depende Dessa posição que você quer Que o cara faz Ele vai empurrar o espelho Para frente E o manete vai para baixo Espelho é loucura É Você vê É uma pergunta interessante É uma pergunta boa É boa Porque Você tem critério aqui Você samba com o espelho Samba lelê Ele está contente Vamos lá Nossa O Soares fez um puta merda Referente a vídeo diferente Qual a melhor forma Os outros fez Na hora do susto Dicas Você vai arrotar Ou vai falar Eu ia vomitar aqui em cima Você viu né Eu desceu É vela suja É Deu excesso Que bela vida Que e-mail Fala Chico Vamos lá Cara Seu vídeo aula Me salvou Nesse último final de semana Eu moro na cidade De Andradina No interior de São Paulo E estava indo ver Minha namorada Em Ilha Solteira Pô Mas se a namorada Namora na Ilha Solteira E tal Estava indo ver Minha namorada Em Ilha Solteira São 70 km De pista Na rodovia SP 595 Gerson Dourado De Oliveira Não sei nem que porra Estrada é essa aí Mas deve ser Uma menina reta A estrada é boa E tal Porém Como se está de um texto Onde temos praticamente Um com dois rios Tietê e Paraná A quantidade de animais silvestres É absurda Ah Então traz pra cá Meu pai já está com uma arara Aqui Está com Né O que você conseguir Me telefona Eu vou buscar Isso Olha aqui Vamos aqui Olha aqui Já vi de tudo Tatu Tamanduá Você Anta Cachorra do morto Você Viado Eu Gambá Gambá Viado Nesse final de semana Eu estava quase chegando A Ilha Solteira Em um texto perigoso Tabocá Puta Está gostando desse vídeo Pelo motivo de estar acima Começou de noite Era 10 para as 8 E está era o que? De moto ou de carro? Moto Puta Era 7 e 50 10 para as 8 Sol caindo Tudo turvo Quando me dei conta Estava Estava com um tatu Atravessando a pista Também quem não põe na garu Tatu no cu A pista A 0 No susto Tudo é ação e reação E eu instintivamente Conforme a minha experiência Que é totalmente baseada Nos seus vídeos Eu estava a 100 km por hora Com a velocidade regulamentada E nada de loucura Consegui desviar Quase que tranquilamente Agradeço muito a Deus E depois a você Por me instabilizar E o tatu E o tatu do que? E o tatu De ficar parado Ou sair correndo Porque Atropelar é o seguinte Você vem vindo com a moto Qual é a primeira coisa Que você faz? Você desvia Quando você desvia Para cá O tatu também corre para lá É E quando você desvia para cá O tatu corre para cá Confusão Passa em cima do filho da puta Queira ou não Técnica é técnica É muito aprofundada Por ser um piloto Muito obrigado Pela oportunidade de aprender O que realmente é pilotar Uma moto do Urval E ficar ligado Eu tenho uma CB Twister 2017 Original Com 30 dias E 2 mil km de uso Ainda estou me adaptando com ela Together irmão Maquininha boa É Hugo Obrigado Tá Primeiro Deus Sempre Obrigado pelo seu segundo Na sua vida Nessa parte de dicas E tal Que bom que eu te ajudei De alguma forma Te salvei E claro A gente riu aqui E tamo rindo Também você tá bem Caraca Não sei o que Primeiro É duro atropelar E segundo É Ele falou atropelar o tatu Mas se ele atropelar o tatu Ele desce do carro Chora Começa a passar mal Porra Rato ele passa mal De atropelar Imagina Então assim Você tem a do rato Que é boa Pra me contar ainda A do rato Mas peraí Mas vem cá Então Hugo Parabéns Você teve Aí Ação e reação boa O importante É não entrar em pânico Não travar a respiração E lembrar daquilo Que você aprendeu Mesmo quando você Tá vendo um vídeo No youtube De alguma forma Você tá aprendendo O teu cérebro Tá absorvendo Tá no subconsciente Tá trabalhando Pera um minuto Aí você já fala Então Você pediu uma dica A dica É o que eu falei no vídeo Você tem que saber o seguinte Quem para a moto É o freio dianteiro E Quem controla a moto Pra te ajudar Em explorar uma equilibrada nela É o freio traseiro Então Parar a moto Parar o 100% Dianteiro Equilibrar a moto Traseiro Porque se você aperta O seu dianteiro A moto faz isso aqui Se você aperta o seu junto A moto faz isso aqui Então eu sempre falo Aquele 70% Do 30 Tá Que é o trabalho Você tem que ter Eu fiz uma matéria No meu site Gruvalcareco.com De frenagem E tem os vídeos aí Que eu também estou falando De como frear no maneiro E lá Senão o vídeo vai ficar muito longo Mas Lembra disso Dianteiro É o que para a moto Traseiro equilibra Os dois juntos A moto fica Boa Então o que você tem que fazer É o seguinte Apoie o pé no traseiro Pra você não apertar muito A hora o traseiro Sambaia Ela vem rabiando Se você apertar muito forte E ela travar Alivia um pouco O freio traseiro Não tira a mão do dianteiro E volta de novo A freio traseiro Tá É isso aí Isso aí é segundos Porque 100 por hora É segundo Você olhou o velocímetro Você olhou para frente Você fez uma coisa Também que eu ensino no curso Que é o contra-extexto Em situação de emergência Tirar fora da ação Porque às vezes É melhor você sair fora da ação Do que frenar É muito rápido É importante você saber Frenar num curto espaço 100 por hora Dá para frenar Eu acho que no meu vídeo Eu estava colocando Até um pouco mais que isso E em 30 metros Estava sendo possível frenar Então depende do tempo Que você viu o tatu Tem toda a situação Mas meu Tira quando você Saiu fora Parabéns Então lembra disso Que paramota é o dianteiro E o que equilibra é o traseiro Para você fazer uma frenagem Segura Você tem que Nesse caso de susto Você não pode enxergar ela E pum E alicatar com tudo Porque deve ser com a RL Ou ela vai sair de frente Então você precisa apoiar o dedo A partir da sentou Coisa de 1, 2 segundos Sentou Aí você dá a força E ela vai fazer Uniforme E você trabalha o bolso em ângulo Mandando o seu corpo para trás Você vem para frente junto Aí você movimenta a massa Tá É isso aí Você quer falar o que? Um bom farol Um tatu? Não Na moto Já que ele anda muito à noite E casa logo Traz essa mulher para perto de você Porque 70 quilômetros Melhor casa logo Melhor casa logo Essa é a dica Ou mora lá Ou traz ela para cá Mas se ele vai para a ilha solteira E casa com ela Como que vai chamar essa ilha? Ilha casada Entendeu? E aí vai atrapalhar o nome da cidade Você quer fazer o trânsito? Sério? Esse horário? Olha lá É de 1 Que caralho É um capeta, não é? É um capeta É um capeta É um capeta É um capeta e ele saia É Por isso que eu falo Tem que ir Não sei o que tem que fazer Ele morreu E esse cartão está quase para morrer Eu vou ter que cortar no meio Vamos fazer mais uma só? Não, corta algumas coisas Não, você não entendeu Não vai ter espaço lá Não, eu vou É lógico que eu vou aditar Tem 50 minutos de gente falando Não, não importa Mas vamos lá Vamos fazer a Saideira aqui, filhos Felipe Bertoco Falador da beleza O Felipe é o É o gato É o gato Cara, me ajuda Cara, ajuda um dos seus férios Com uma dúvida Vamos embora Acabei de comprar uma F700GS da BMW Porra Ah, o modelo novo da 650 Beleza, hein? A moto é insana Mas eu estou sentindo falta de um pouco de ronco Mais grave na motoca Com isso comecei a pesquisar alguns capos esportivos Ah E vi que para essa moto São bem difíceis de encontrar Por serem importados Além de ter um custo bastante elevado Exatamente Mais de dois malandros Dois mil reais Agora vai a dúvida Vale a pena colocar um filtro de ar Tomei uma picada aqui Impressionante É o mundo animal aqui É Vale a pena Trocar o filtro de ar esportivo Enquanto não compro o escape Ou não farei nenhuma diferença De rumo com o desempenho Outra coisa Seria uma honra poder testar E mostrar essa moto no seu canal Opa, que bom menino Se quiser fazer um review do teste teste vai A gente está mais convidado É nós que estamos together Valeu Felipe Beto Que enviado do Ô Felipão Vamos fazer mesmo? Estou falando sério Se você viu aí Eu vou te responder esse e-mail aqui Vamos marcar Não tem um teste dessa moto Vai ser do caraco Legal É o seguinte Eu muito um tempo atrás Eu fiz Saúde Eu fiz um vídeo Explicando Sobre Sobre isso aí E eu vou deixar esse link aqui embaixo Porque eu estou na Lander E eu falo dessa questão Eu acho que BMW O escapamento lá Que é luxo Para ela É a Karpovic Que inclusive Feche muito bem na moto É dois malandro Vai ser isso aí Para mais Você colocar só o filtro Não resolve muito Porque você abre a entrada Mas a saída está amarrada igual Então para a coisa funcionar Tem que ser Tudo Filtro e escape Aí você abre a entrada de ar E abre a saída de ar Entendeu? E a vela Dirige o crédito que vocês já dirigam Para ela dar uma queima boa Entendeu? Por quê? Porque é como se você tivesse A moto ela vem assim Eu falei no vídeo Exatamente isso A moto ela vem assim A nariz entupida E o escopo é assim Então assim ela funciona Porque ela está toda estrangonada Então ela está desse jeito Porque ela funciona bem Quando você põe o filtro Você faz isso aqui Não tem saída E quando você põe só o escape Você faz assim Ele tirou zero Tirou zero Filtro e escape Colocar só o filtro Não vai adiantar nada Agora Vou colocar um filtro esportivo Porque ele pretende ficar Muito tempo com essa moto E como o filtro esportivo É lavável É durável Então vale a pena Beleza Pode ir Mas não vai te dar desempenho Vai ser um filtro só Que vai ser Com mais durável É zero que ele tirou? Eu acho que é Não sei Então precisa ver na garantia Colocar o escapamento Mas eu falei Aquela Povic justamente Porque é essa parceria Com a BMW Ah pá Entendeu? É dois mangotes Mas pelo menos Você não perde a garantia É tem essa também Mas é isso aí Bom eu vou morrer por aqui Bela Senão essa porra vai morrer também É Eu queria que você contasse A história do ratinho Mas vai Talvez vai morrer Mas acho que a história Eu vou contar rápido No fundo de casa Tinha coelho E tinha ração E aí começou a vir os ratinhos Eu comecei a dar ração Aí eles comiam junto com o coelho Só que é rato do mato Irmão O bagulho é Ele é assim Assim ó Aí a vizinha Que é pequenininha Veio aqui visitar a gente Daqui um pouco Eu estou vendo ela mexer O ratinho está só com duas pernas Assim ó E ela fazendo carinho Olha o coelhinho Eu falei Leva pra você Dá pro teu pai Esse coelhinho está solto aqui Era o rato Ele estava só com as duas pernas Encostadas E ela fazendo carinho no rato E ele adorando Puta ratão de pé Parece um coelho Aí eu olhei mesmo Falei Agora É um rato Falei Leva Teu pai vai adorar Esse coelhinho Filhos Um abraço Tio Guedes Gostou do Belo Belo Comenta aí embaixo Se gostou Não se esquece Vem vindo Opa Aê Felipe Teu xará Ó Olha aqui ó Eu vou acabar o vídeo assim Olha o escapamento Olha aí Ele pisou no peito Pisou no lúbito de peru Ah Depois dá para as visitas Isso é lúbito Isso é lúbito Come Ele pisou Come aí Vamos comer Ele é limpo Vou fazer para o fã Eu tenho que ser Está aqui ó Dá aquele like luxo Você já te expliquei o porquê Aperta o sininho Se você quer que a camiseta luxo 2MT Essa camiseta 2MT Vai lá no site O link está aqui embaixo Põe Durval Careca Gigante No cupom desconto Se você quer essa camiseta Mando lá vai Eu te entrego Põe Durval Careca Gigante No cupom desconto Você vai ter 10% Vai fazer o teste Deve não Em cima é 10% 10% Eu vou fazer Você está me fodendo E aí E aí E aí